Márcio Coeira na Lua Meus pés estavam rolando calçadas Rolando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e numa estrada Dois pés rolando calçadas Mas eles vão pensar em você Eles vão pensar em você Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Meus pés estão rolando calçadas Dois pés sozinhos e numa estrada Dois pés sozinhos e numa estrada Daí eles vão pensar em você Eles vão pensar em você Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato Com poeira da lua no sapato Com poeira da lua no sapato E eu voltei de espaço E eu voltei de espaço Com poeira da lua no sapato